Opa! 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 Vamos plantar a beleza Pra corrigir E eu sem se plantar E meu querido Brasil Brasil Oh, meu Brasil O índio simbolismo A sua raça Eu sou da natureza Te encanto Tão sutil Tão sutil Em mistura de cores Hospitaleiro Nos inspira mais amores Os cabelos daiares Corre ouro, escorre prata Se banhando em cachoeira E os lábios em cascada Os cabelos daiares Corre ouro, escorre prata Se banhando em cachoeira E o ar E o sol O sol com seus raios dourados Venha o sol fértil iluminar Iluminar Para completar esta beleza A lua vem A noite gloriar Meu pai te amou, eu peço proteção pra esta nação Vem com justiça amenizar a inflação novamente Meu pai te amou, eu peço proteção pra esta nação Vem com justiça amenizar a inflação, como disse a minha caminha que tinha razão Se plantando o lugar, cadê no coração, como disse a minha caminha que tinha razão Se plantando o lugar, cadê no coração, viu bem pra você O qual novamente os sabores, assustentos com os discos, parabéns ao ar Vamos soltar a beleza, pra pôr-los de riqueza, se plantando o lugar Vamos soltar a beleza, pra pôr-los de riqueza, se plantando o lugar Meu querido Brasil, homem vacio, o índio simboliza sua raça Vem com justiça amenizar a inflação, como disse a minha caminha que tinha razão Se plantando o lugar, cadê no coração, como disse a minha caminha que tinha razão Eu sei o sol Me sou, xuxa, os riqueza, os riqueza azuis cutando o lugar, cadê no coração, como disse a minha caminha que tinha razão Vem com Deus, para entender a minha caminha que tinha razão Pra para completar esta beleza, Ruande a noite amiada Vem com justiça amenizar a inflação Amém. Amém.